Olá amigos telespectadores da nossa TV Assembleia, sejam bem-vindos com a graça de Deus, com a sua audiência, estamos iniciando mais um programa Entrevista da Hora. Nessa oportunidade, estamos tendo a honra de receber aqui nos nossos estúdios o supersecretário do município de Cuiabá, o secretário de ordem pública, o coronel Leovaldo Salles. Seja bem-vindo, coronel. Obrigado, Narval. Quero cumprimentar a todos os telespectadores e dizer que é um prazer estar aqui no seu programa. Bom, quando eu digo supersecretário, é supersecretário, coronel Leovaldo, é porque realmente a secretaria está absorvendo um monte de responsabilidades aí, está tomando para si aí diversas atribuições que normalmente não seriam delas e passa a fazer parte da rotina de trabalho e de ações lá na secretaria, como é o caso, por exemplo, do Parque Tianaí, recentemente, que o senhor assumiu lá. E eu gostaria já de começar por aí, sabendo do senhor quais são as ações da Pouparque, está funcionando, voltou a funcionar, quais são os próximos passos. A Secretaria de Ordem Pública é uma secretaria que tem a missão de ordenar uma capital que tem um histórico de desenvolvimento desordenado. Então, não é fácil você ajustar todas as coisas que estão fora do lugar, você construir uma consciência na população, a consciência de ordem e de cumprimento da legislação, do ordenamento jurídico, mas a Secretaria de Ordem Pública não tem fugido a esse desafio. Eu penso que seja por isso que essa secretaria teve a coragem de dar publicidade a todos os serviços que ela presta à população, atendendo exatamente aos princípios colocados pelo prefeito Emanuel Pinheiro para toda a sua gestão. O primeiro princípio é da humanização. Humanização é você dar voz à população e ir até ela para ver quais são os seus problemas, quais são os seus aceios e buscar a solução, a alternativa de solução, para que essa população tenha a sua qualidade de vida melhorada. Mas, no que diz respeito ao parque Tianaí, recentemente, o prefeito Emanuel Pinheiro rescindiu unilateralmente o contrato que tinha com a empresa que administrava aquele parque. Por uma questão simples e fácil de ser entendida, absoluto abandono do parque. E passou essa responsabilidade da administração e gestão do parque para a Secretaria de Ordem Pública. Há 15 dias atrás, nós estávamos ali administrando o parque Tianaí. Recebemos o parque sem nenhum vaso sanitário em funcionamento, não existia água na torneira, o bebedouro também, enfim, o parque estava em completo abandono. Existem peixes lá no lago, muitos peixes. Os peixes já estavam entrando em uma fase de canibalismo, um comendo o outro, porque não tinha alimentação para os peixes. Todos os instrumentos de diversão ali do parque, paralisado, a frequência do parque diminuída. Enfim, o parque Tianaí é um espaço que as pessoas não se sentiam bem, porque não tinha condições de atendimento a ninguém. Nós estamos recuperando o parque Tianaí. Hoje o parque já está em pleno funcionamento. Os sanitários, todos em condições de uso, bebedouro, estacionamento, segurança, as câmeras voltaram a funcionar. Enfim, estamos retomando o parque e queremos que o parque tenha aquela frequência que já teve um dia, um lugar agradável. Sábado eu estive no parque no período da tarde. Fiquei muito satisfeito, porque vi várias famílias ali comemorando, inclusive, o aniversário de um dos membros, crianças brincando ali no parque de diversões. Aqueles pedalinhos que tinham lá, a pessoa que está coordenando a atividade comercial já colocou alguns brinquedos para funcionar. A tirolesa deve estar em funcionamento por esses 10, 15 dias. Enfim, nós estamos dando uma vida nova ao parque Tianaí. Bom, o parque Tianaí foi só para a gente poder abrir aqui a entrevista, mas nós sabemos, como o senhor já falou aqui, da responsabilidade, acho que de toda a secretaria, de toda a administração pública, todas têm a sua responsabilidade. Agora, a questão da segurança da Secretaria de Ordem Pública, uma das atribuições que é muito procurada, inclusive, é com relação, por exemplo, à questão do disco de silêncio. Tem a questão também das invasões, tem questões de ações que os senhores estão desenvolvendo lá com relação também à situação dos camelôs, dali do Parque da Luz, a questão de usuário de drogas. Até nesse aspecto, que é uma coisa recente, eu digo que é uma coisa nova para acontecer aí, que o senhor dissesse para a gente quais são os projetos que estão sendo pensados e gestados na Secretaria e na Prefeitura, em relação, junto com outras secretarias, em relação a esse pessoal que vive ali no Morro da Luz, são pedintes, mendigos, usuários de droga. Como é que está esse trabalho e qual é o projeto? Essa é uma grande preocupação hoje da gestão. O prefeito Emanuel Pinheiro tem se preocupado muito, porque hoje nós temos a invasão de uma população absolutamente vulnerável que escolheu as ruas para viverem nela. E vivem como pedintes. Quase que 100% dessa população é dependente de química, ou é de álcool ou é de alguma droga ilícita. Infelizmente, essas drogas chegam até eles. Então, nós estamos lidando com falência. Falência de um sistema de repressão que não consegue sequer inibir o tráfico e o consumo de drogas. Por isso, essa população é crescente a cada dia. Ela vem aumentando e trazendo preocupação, porque os espaços públicos estão sendo ocupados. As praças públicas, o Morro da Luz hoje está completamente habitado, e o Morro da Luz hoje virou um favelão. Existe lá no Morro da Luz 12 barracas armadas, onde esse pessoal consome drogas o dia todo de uma maneira muito livre, muito tranquila. Existe um princípio de administração que diz o seguinte, está no artigo 5º dos Direitos e Garantias Individuais, inciso 2, que diz o seguinte, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Então é preciso ter uma lei para nós intervirmos em relação a esse pessoal. Essa população, vamos dizer. Estar na rua hoje não tem nada escrito que me autoriza que é proibido. Então é uma opção. É assim que a justiça entende, é assim que os direitos humanos entendem. Se eu quiser hoje chegar com um micro-ônibus, por exemplo, ou com um ônibus lá no Morro da Luz e dizer, olha, vou recolher todo mundo, eu corro o risco de sofrer uma ação penal, porque eu estou agredindo direitos de pessoas. Mas eles estão no espaço público. E esse espaço é de responsabilidade da Prefeitura. Por isso nós estamos construindo um grande projeto, não apenas para desocupar o Morro da Luz, a Praça do Quilombo e tantas outras praças. A Ilha do Bananal também é um problema, que é do lado do Morro da Luz ali. A Ilha da Banana, né, que fala a ilha. Onde ia ser desapropriado? Ninguém sabe a origem desse nome, mas hoje todo mundo conhece como Ilha da Banana. Ali a administração é estadual. Sim. Ali não tem gerência do poder público municipal, porque aquele espaço ficou semi-destruído, porque é algo que vem em consequência da Copa do Mundo. Da Secopa, né? Ali tem algumas casas demolidas, mas existem outras que estão ainda preservadas por força de ação judicial. Esse espaço não é da administração pública municipal, mas o Morro da Luz é. E é por isso que nós estamos construindo um grande projeto multissetorial envolvendo a Secretaria de Ordem Pública, a Secretaria de Meio Ambiente, porque estar no Morro da Luz vai trazer consequências ao meio ambiente. Ali é um espaço bonito de vegetação que está toda danificada, né, pela constante frequência de usuários de drogas ali. Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Ação Social, principalmente, Secretaria de Saúde. Existem muita gente na rua que é portadora de doença infectocontagiosa. Não podia estar na rua. Existem doentes mentais que perambulam pela rua de Cuiabá. Colocaram em risco a vida dele e dos transeuntes, do pessoal também no trânsito. Exatamente. Recentemente, uma pessoa dessa aí surtou aqui perto da rodoviária, a polícia militar foi acionada, e teve que, para conter aquela agressão, aquele ímpeto daquela pessoa no estado de muita agressividade, de crise, teve que atirar no morador de rua. E me parece que até veio a óbito, né. Então, o prefeito Manuel Pinheiro, olhando essa realidade, e se preocupando com ela, determinou a construção, a confecção desse projeto. Esse projeto visa não apenas retirar o pessoal da rua, mas também oferecer um espaço de acolhimento e alternativa de recuperação, tratamento e reinserção à sociedade. Trazer esse pessoal. Nós temos gente com curso superior andando na rua. Diz na sua parte. O senhor acha também, isso na visão do senhor, na visão pessoal. Nós estamos num mês aqui de combate, de sair em defesa aí, a questão da depressão. Essa origem, esse pessoal é um êxodo familiar para a área urbana da cidade, para o centro da cidade. Tem a ver também com essa questão de abandono da família? Sem dúvida. Ou da própria situação de depressão da pessoa? Sem dúvida. Quando eu falo de falência e coloco o sistema de repressão às drogas, incapaz de fazer a contenção do tráfico e do uso, eu também falo da falência da instituição chamada família. A célula. A célula. Houve um tempo em que o convívio dessas pessoas que moram hoje na rua tornou-se inviável a permanência deles na própria residência. Eu quero contar um fato aqui que marcou bastante o período em que eu comandei a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Eu não esqueço dessa experiência. Eu fui visitado por duas senhoras, mãe e filha, uma mais velha e a outra mais nova, evidentemente. Elas foram pedir que eu, como comandante geral, desse um jeito no filho de 17 anos. Porque a convivência dentro de casa tornou-se impossível. Ela já comprava, Narbal, o arroz apenas a porção para fazer para o almoço. Ela não comprava um pacote de 5 quilos porque se ela comprasse, à tarde o restante daquele arroz estava numa boca de fumo. As peças íntimas da irmã, da moça que estava lá acompanhando essa senhora, que é filha dela, o irmão vendia na boca de fumo. E eu perguntei para ela qual seria a solução. Eu senti que ela queria. Eu falei, olha aí a minha senhora, ele já tem tanta passagem, já foi, passou por conselho tutelar, já frequentou o pomerí e tal por causa de furto e isso tudo. A senhora está sugerindo que alguém mate seu filho? E para a tristeza minha, ela fez um aceno na cabeça. Ela falou, se isso for a solução, até que ponto que chega? Que ponto que chega, Narbal. Faliu. Faliu vários sistemas de controle social. É por isso que essa população é crescente. E outra, essa população aí não tem depressão porque a fuga deles é a droga. É a droga. Então não adianta nós falarmos em alternativas de recuperação, alternativa de reinserção, se nós não tivermos as instituições responsáveis pelo combate ao tráfico e ao uso de droga operando. Operando com muita eficiência eficaz. Senão nós vamos estar aí simplesmente pegando o problema de um lugar e colocando no outro. Como diz o outro, enxugando o gelo. Agora, coronel, ainda nessa mesma linha da questão desse convívio aí que é complicado. O senhor fica aí na interseção entre essa população e o munícipe, o contribuinte. A sociedade cobra muito. A sociedade. O senhor fica no meio da... O senhor não pode prender de maneira alguma. É uma coisa muito complicada, muito sensível. E talvez por isso o senhor muitas vezes é alvo de críticas aí. Muitas vezes a maioria delas infundadas. Mas, enfim. Agora, com relação, por exemplo, à questão do disco e silêncio e uma outra coisa. Essa questão também nos bairros aí, coronel, de invasões. Tem pessoas construindo ainda próximo de áreas de preservação permanente. Tem a questão de regulação fundiária muito complicada no município. É a nível de Estado, inclusive. O senhor falasse, abordasse esses dois aspectos lá na pasta. A questão fundiária e, da outra banda, a questão do disco e silêncio. Nós avançamos muito nessa questão da... Já estamos para os bairros, já, agora. Exatamente. Nós avançamos bastante na questão do ordenamento, da perturbação do sossego público e da poluição sonora, através das equipes que trabalham na Secretaria de Ordem Pública, fazendo um plantão, principalmente, noturno, de sexta-feira até domingo. Houve um tempo, Marbal, em que esse combate, essa intervenção, era feita única e exclusivamente pela Prefeitura, através da ordem pública. Porque, para você judicializar uma ocorrência, a justiça exige a aferição da fonte produtora de ruído. E só aqui, em Cuiabá, eu não sei se é por conveniência ou qualquer outro motivo, só a Prefeitura Municipal de Cuiabá que tem o aferidor, que é o decibilímetro. A própria Polícia Militar, que poderia estar, já de há muito tempo, nos ajudando muito... Exatamente, equipada. Até hoje, ela não tem esses aferidores. Então, os instrumentos que nós temos são insuficientes para combater esse tipo de ocorrência numa capital. Mas nós procuramos ajuda à instituição de segurança pública. Tivemos várias reuniões. Foi criado, hoje, um comitê de gestão integrada, onde o Ministério Público coordena esse comitê. Nós temos feito várias operações integradas com a Polícia Militar, com a Polícia Judiciária Civil. E essa intervenção passou a ser mais eficaz e mais intensa. Tanto é que ontem nós recebemos um convite e já não é uma prática apenas que aconteceu ontem. Nós já tivemos em vários... A Ordem Pública já esteve em vários municípios de Mato Grosso, como Primavera, como Campo Novo, o Campo Verde. Ontem estivemos em Santo Antônio de Levergé, levando, multiplicando conhecimento, levando aquilo que nós temos como expertise nessa área de combate à poluição sonora e à perturbação do sossego para essas prefeituras. Então, se hoje o combate não é eficaz, não é por incapacidade técnica, mas é por deficiência de material humano e de instrumento de trabalho que é exatamente o aferidor. Com relação às invasões, nós, da Secretaria de Ordem Pública, estabelecemos dois parâmetros para dividir essa questão da invasão. existe a invasão que já é consolidada, aquela invasão antiga, que as casas já são de alvenarias, que as pessoas estão mais de 15, 20 anos. Quase já o zucapiu, mas em público não pode. Exatamente. Essas invasões, o que o prefeito Emanuel Pinheiro está fazendo? Está fazendo a regularização fundiária. Você não vai desocupar um bairro inteiro que foi invadido há 30 anos atrás, hoje, com crianças morando na residência, com idosos ali, com pessoas portadoras de necessidade especiais morando. Não tem condição nenhuma, porque você não tem nem lugar de abrigo. É, você vai acabar socializando o problema ou dividindo, pulverizando o problema para toda a capital. Exatamente. É por isso que o prefeito, é por isso que a gestão hoje, sob o comando do prefeito, já entregou títulos de propriedade, eu penso que numa proporção muito maior do que as gestões anteriores. Juntas. Juntas. Juntas, somando. Nós já fizemos muito mais reintegração de posse e contenção de invasão recente e o que é invasão recente. A invasão recente é aquela que o camarada apenas demarcou a área, o terreno, fez aquela cerquinha, fez um barraco de lona, o barraco ainda não está habitado, a ordem pública chega e faz a contenção, a Secretaria de Meio Ambiente logo em seguida vai e coloca uma placa dizendo que aquela área pública está proibida a invasão. Nós temos feito isso quase que diariamente, fazendo uma contenção muito mais eficaz. Nós já fizemos desocupações e atendimento, cumprimento de ações judiciais na metade da gestão, muito mais ou duas vezes mais do que a gestão anterior fez em quatro anos. Coronel, nós estamos comendo para o final do programa aqui, eu não vou nem, até vou pedir para o Natan colocar para a gente o telefone aí, mas eu quero só lembrar o telespectador que, como o Coronel bem colocou aqui, já foi muito pior o problema da perturbação com relação a som, a música alta, a baderna, as bagunças, isso era muito comum nos bairros. Não acabou, mas diminuiu bastante. Mas para acabar é importante que você também faça a sua parte, porque às vezes uma discussão dessa aí acaba envolvendo famílias inteiras, até mortes, cheio de casa, vias de fato, até mortes. Não é isso, Coronel? É uma ocorrência sensível, porque você vai intervir, via de regra, na pessoa que está participando de uma festa. Já está alto ali, já com uma... Já bebeu, já está ali com churrasco, está na companhia dos amigos, de familiares, então ele se sente dono da situação, mas ele não se preocupa com o vizinho. Se tem idoso, se tem criança, se tem pessoa sendo perturbada na casa vizinha, ele bota o salão lá, aí chega a equipe da ordem pública, agora sempre acompanhada por uma guarnição da polícia militar, através de um termo de cooperação que o prefeito Emanuel Pinheiro firmou com a Secretaria de Segurança Pública, nós temos a jornada voluntária ou atividade delegada. Nós empregamos os policiais e pagamos a hora trabalhada para esses policiais. isso está trazendo um reforço, um alento muito grande para a segurança, para condicionar nossas equipes ao trabalho. Nós já tivemos equipes que não teve condições de fazer a conclusão da intervenção. Da ocorrência? Da ocorrência. Tivemos viatura danificada, as equipes agredidas, então hoje nós trabalhamos sempre com acompanhamento da força policial. Mas você tocou num ponto aí que é essencial. A conscientização da nossa população, da nossa sociedade. Nós temos que entender que o nosso direito termina quando inicia o direito do outro. Pois é, vamos fazer a nossa parte. Sabe, todo mundo gosta de fazer aí final de semana, por exemplo, é um aniversário, é uma comemoração, enfim, tem direito, né, de dar uma relaxada depois de uma semana de trabalho, mas, como o coronel também colocou aí, o seu direito termina na onda de comércio do vizinho, do próximo. Então vamos tentar resolver, evitar, tá lá, chegou a um certo horário, baixa o som e evite problemas para você e para toda a comunidade aí em torno da sua casa, onde você mora, onde você está curtindo. Coronel, poderíamos falar quase uma hora, tem outros assuntos que poderiam ser tratados aqui, mas eu acho que a secretaria tem esse perfil que é a questão de silêncio, a questão das ocupações e a gente sabe que o papel é muito maior da secretaria do que tudo isso daí. Mas com o tempo com o horário vamos voltar aqui para a gente tratar mais pormenorizadamente de outros aspectos que são sensíveis e estão atribuídos à secretaria de ordem pública. Muito obrigado pela participação. Nós que agradecemos esse espaço, é um prazer falar da gestão que hoje tem uma aprovação popular de muita aceitação, o prefeito está feliz, a equipe está feliz e o que resta a cada um de nós é trabalhar. Trabalhar na construção de uma Cuiabá melhor, trabalhar na construção de uma capital que seja atrativa para todos aqueles que querem morar aqui e que seja segura para aqueles que nasceram aqui. É isso que nós queremos fazer com Cuiabá, esse é o propósito do prefeito Emanuel Pinheira. Então, leve um abraço para o prefeito, obrigado pela participação, coronel. Estamos sempre à disposição aqui da secretaria e da prefeitura municipal de Cuiabá. Bom, nós ficamos por aqui e você sabe que temos um encontro marcado sempre aqui na nossa grade de programação durante todos os dias. Eu fico por aqui e aguardo você num próximo encontro. Fiquem com Deus e até lá. Tchau. 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 Tchau.